Oi, aqui é a Dani e esse é um vídeo que ao mesmo tempo é um pedido de desculpa e uma atualização dupla de como tá sendo a minha jornada MLV. É... quem tá acompanhando deve ter percebido que ontem não teve vídeo, então não teve um vídeo específico pro dia 11 da jornada MLV. E isso tem dois motivos. Se vocês assistiram o vídeo do dia 10, eu vou deixar um card aqui em cima, vocês viram que eu não tenho... que os últimos dias não têm sido muito fáceis. Eu tô mais quietinha no meu canto, não tô fazendo muita coisa, não tô lendo muito. Mais assim, por uma questão de precisar, sabe, desse tempo do que qualquer outra coisa. Eu acho que também chega uma hora que a gente tá tão envolvido com tudo isso que tá acontecendo, o fato de eu estar muitos dias já em casa, isso também vai me deixando um pouco pra baixo. Então eu precisei de um tempo e eu li menos por causa disso. Foi bem interessante não ter gravado o vídeo do dia 11 e ter feito um vídeo um pouco diferente pro dia 10, porque isso me deu um novo ânimo pra tentar chegar no final da jornada com os livros lidos e com um sentimento de missão cumprida, sabe? Eu já não tô mais tão esperançosa de que eu vou conseguir ler tudo, mas eu quero muito ler tudo. Então eu vou tentar fazer o máximo possível nos próximos dias pra conseguir. Então vamos aos números que, de fato, é o que interessa pra essa atualização. No dia 11 eu li 38 páginas e no dia 12 eu li 30 páginas. Então são 68 páginas a mais do que eu tinha lido até então. Isso dá um total de páginas lidas 969, livros lidos 2, desafios cumpridos 3 ainda. Então eu não avancei em nada nesses últimos dois dias, não tinha nem porquê gravar um vídeo falando Ai, eu li só 38 páginas, porque eu já fiz um vídeo falando que tinha lido pouco, então não dá pra ficar repetindo muitas coisas. Acho que também chega uma hora que quem tá assistindo já não aguenta mais. E é isso, sabe? Eu quero muito continuar lendo. Eu ainda tô lendo Emma, ainda tô lendo eu. Então vamos ver como é que vai ficar agora o 13º dia dessa maratona. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E eu gostaria muito de ouvir de vocês sugestões para as próximas semanas, conteúdos que eu possa fazer aqui pro canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada. É só apertar no botãozinho vermelho, gente. Não custa absolutamente nada. E vai me ajudar muito, porque eu quero muito chegar até os meus inscritos. Então, dá essa forcinha. Já ajuda dando um like também no vídeo, pra divulgar pra mais gente, pra mais gente chegar aqui no canal e também se inscrever. E é isso. A gente se vê amanhã. Tchau! Tchau!